Olá galera estou aqui com mais um vídeo clique no sininho e clique no like e vamos botar 10 mil likes Eu ganhei o aniversário do meu irmão, o mais velho e o mesmo, que não vai desistir no lugar, a patroa de madeira. Eu vou pegar o aniversário do meu irmão, que não vai desistir no lugar.